Está doido, Dudu Cadê esse que eu pedi? Isso que eu vi, pai Depois que eu volto primeiro Se for que o pessoal que trabalha no posto não pode ver A balança, a balança, a balança que ele mexiu Vai levar o salário dele? Não, vai levar o salário dele Levar o salário de John pra pular as rodas Nós aqui, Adrianinho, olha pra cá Eu aqui, você está doido E a BR, onde é que está? Você está doido Eu comi o de Dedé Olha lá as naves lá Caramba Tipo make-off É, tipo make-off 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 Falou TKS, migão Falou TKS, migão